Música Vem do de maio, rainha de raio, estrela cadê Chegou de repente o fim da viagem Agora já não há mais pra voltar atrás Rainha de raio, valeu o teu pique Apenas para chover, meu piquenique Assim meu sapato, o vento de barro Apenas pra não parar de voltar atrás Chegou de repente o fim da viagem Agora já não há mais Vento de raio, rainha de maio, estrela cadê Chegou de repente o fim da viagem Agora já não há mais pra voltar atrás Rainha de raio, valeu o teu pique Apenas para chover, meu piquenique Assim meu sapato, o vento de barro Apenas pra não parar de voltar atrás Chegou de repente o fim da viagem Agora já não há mais Isso eu escuto no rádio do carro A nossa canção Sol, girassol e meus olhos abertos Pra outra emoção Vem quase que eu me esqueci Que o tempo não para, nem vai esperar Vento de maio, rainha dos raios de sol Vem quase que não uma vez Vem quase que o tempo não para, nem vai esperar Vento de maio, rainha dos raios de sol Vem quase que o tempo não para, nem vai esperar Não falta e o tempo não para, nem vai esperar Vento de maio, rainha dos raios de sol O mundo do mar Vento de maio Rainha dos raios de sol Chegou de repente O fim da viagem Agora já não dá mais Pra voltar atrás Rainha de maio Valei pro teu pique Apenas para chover No meu pique-nique Assim meu sapato O corpo de barro Apenas pra não parar Nem voltar atrás Chegou de repente O fim da viagem Agora já não dá mais Apenas pra não parar Apenas pra não parar Apenas pra não parar O fim da viagem O fim da viagem